Por que nós vemos uma maçã com a cor vermelha e as árvores com a cor verde? Quando olhamos para a maioria dos objetos, eles parecem coloridos porque a radiação natural do sol ou artificial de lâmpadas reflete neles em ondas de luz formadas por fótons. Os fótons incidentes se dispersam nos objetos e são captados pelos seus olhos, que funcionam como um detector. Mas quando você assiste a TV, de onde vêm as cores? Atualmente, as cores na maioria das telas de TV vêm de uma série de pequenas lâmpadas chamadas de diodos emissores de luz, ou LEDs. Esses LEDs emitem três cores básicas, vermelho, verde e azul. Para obter outras cores, os LEDs combinam essas três cores básicas em diversas proporções. Como os LEDs emitem três cores com perfis de cores amplos, eles podem ter dificuldade em representá-las com alta precisão. Por outro lado, os pontos quânticos, do inglês quantum dots, são uma nova tecnologia capaz de emitir cores de forma muito mais precisa. Os pontos quânticos são microscópicos, aliás, apresentam dimensões nanométricas. O tamanho de um ponto quântico em relação a um ser humano é como o tamanho de um ser humano em relação ao sol. Eles são feitos de materiais chamados semicondutores, que possuem propriedades especiais. Por isso, também recebem o nome de semicondutores nanocristalinos. Os semicondutores possuem bandas de energia pelas quais os elétrons podem se mover. Quando um fóton atinge um elétron, o elétron absorve a energia do fóton e salta para uma banda de energia mais alta. Para retornar a uma banda de energia mais baixa, o elétron pode liberar um fóton que corresponde a essa diferença de energia. Isso significa que a diferença entre os dois níveis de energia determina a energia do fóton liberado, que está relacionada à cor da luz que será emitida. Ou seja, o quântum dot é um emissor de luz de cor específica. É possível alterar o tamanho dos pontos quânticos para ajustar a diferença de energia entre as duas bandas e mudar a cor da luz emitida pelo ponto quântico. Pontos quânticos menores têm uma diferença de energia maior entre as bandas. Para retornar completamente à banda de energia mais baixa, os elétrons devem emitir um fóton com alta energia, criando cores com comprimentos de onda curtos, como azul ou violeta. Isso porque quanto maior a energia do fóton emitido, menor é o comprimento de onda da luz observada. Pontos quânticos maiores têm diferenças de energia menores entre essas bandas. E esses pontos grandes emitem uma luz de energia mais baixa com comprimento de onda mais longos, criando tons de amarelo ou vermelho. Existem muitos trabalhos relacionados à criação de pontos quânticos com alta eficiência. Muitas TVs mais novas hoje em dia usam pontos quânticos porque eles produzem cores mais puras, de maneira mais eficiente em termos de energia do que os LEDs utilizados nas TVs convencionais. No entanto, os pontos quânticos podem ser usados para muito mais do que apenas telas de TV. Com cores mais precisas, os astrônomos podem coletar dados mais precisos sobre o espectro de luz vindo de estrelas distantes, proporcionando leituras mais exatas da idade e da composição dos objetos. Além disso, os pontos quânticos podem ser usados para capturar a luz solar e convertê-la em eletricidade. Os cientistas também estão usando pontos quânticos para desenvolver métodos melhores de imagens médicas. Os pontos quânticos podem melhorar a tecnologia atual de uso de corantes ou outros agentes de imagem para visualizar tumores cancerígenos, fornecendo uma melhor delimitação entre os tecidos cancerosos e outros tecidos. Os cirurgiões poderiam operar com maior precisão, ajudando a preservar o tecido saudável do paciente. No entanto, mais pesquisas precisam ser feitas para determinar se os pontos quânticos são seguros para o uso em seres humanos. Uma vantagem do uso de pontos quânticos é o seu tamanho nanométrico, o que permite que eles sejam dispersos em líquidos na forma de colóides. Portanto, muitas técnicas de processamento de líquidos, como impressão por jato de tinta e revestimento por rotação, do inglês spin coating, podem ser aplicados ao usar os pontos quânticos. Isso permite que eles sejam integrados rapidamente, facilmente e com baixo custo. Os pontos quânticos são uma nova tecnologia para emissão de luz colorida. Essas pequenas luzes são muito promissoras porque são projetadas para emitir cores altamente específicas de maneira muito eficiente, abrindo caminho para displays mais vívidos e realistas. Em um futuro próximo, há uma boa chance de que a tela do seu celular seja feita com pontos quânticos. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Então, deixe o seu like, se inscreve no canal. Aproveita para ativar o sininho, porque toda semana a gente tem um vídeo novo. Super beijo para vocês e até o próximo vídeo!